Gente do céu, agora a noite aqui pro lado do meu paraíso aqui, olha só que tempo, só uma nuvem, não tem mais nada, só ela, sangue de Jesus tem poder, olha, cada descarga que cai, meu Deus, olha. É demais, hein? Imagine lá, não sei se a cidade, se tem cidade lá pra aquele lado lá, se ela tá em cima de alguma cidade só, olha, incrível, né, o fenômeno da natureza. Olha só uma nuvem, ó, olha. Meu Deus. Já pensou? Se for uma cidadezinha pequena que tem pra lá, mais pra um lado é Floriano, pra ali eu não sei o que que é, mas é bem longe, né? Floresta e Vatuba. Floresta e Vatuba lá, porque a cidade lá, então eu não sei se é pra lá mesmo, mas olha, que incrível, ó, nada, nada, nada pra cá, aqui pra cá, ó, tem estrela, ó, tudo estrelado, céu. Agora lá, olha, cada descarga que dá. Meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Esses são os fenômenos da natureza, né, que a gente não sabe o que que tá acontecendo lá pra aqueles lados, lá. O céu estreladinho, olha, diz que tá dando muita, assim, nuvem e enchentes, raio. Olha aqui, ó, pra cá. Ali tem uma nuvem, né, mas ó, ó como está, ó. Tá assim, tem uma nuvem ali. Olha lá. Mas ali tá, tá incrível. Olha. Meu Deus. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Eu tava lá no meu paraíso, aí, o meu colega lá falou pra mim assim, Vera, tem só uma nuvem ali, mas tá dando tanto raio, tanto raio, que é incrível. Aí eu falei assim, ah, vamos lá ver. Olha. Misericórdia. É demais. Muito, muito relâmpago. Olha. Tem as estrelas aqui no céu, ó. Mas assim eu nunca vi, não. E ele tá parado lá. Não anda. Tá parado. Só em cima de um lugar. Pai Santo, tenha piedade, Senhor. Incrível, né? A natureza é incrível. Aí. E aí vai ficando ali, eu não sei o que vai acontecer. Só Jesus pra ter piedade. Eu não sei o que vai acontecer, 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 eu 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 Obrigado.